Só em 2011, 629 pessoas foram assassinadas em São Paulo, 128 delas pelas mãos de policiais militares. Esses dados levantam uma discussão polêmica. Qual deve ser o limite da atuação policial? E como devem ser tratados pela Justiça os crimes praticados por quem é pago para garantir a segurança dos cidadãos? Nossos repórteres foram em busca das respostas. É o que você acompanha agora na reportagem. Quem garante a segurança da população? A resposta parece fácil. Mas trabalhar contra a violência não é para qualquer um. Basta um erro, um ato de nervosismo ou falta de paciência para... Dia 26 de fevereiro, né? Era por volta, acho que de umas 19 horas e 30, a minha irmã foi baleada, né? A festa era uma festinha no Lava Jato da Ceilândia, né? Estava tendo uma festinha lá. Então, ela e mais dois conhecidos dela foram convidados. O policial militar, ele queria entrar nessa festa e aí ele não pôde entrar, por alguns motivos, não sei quais. Mas aí, pelo fato de não deixar ele entrar, ele foi e deu três tiros para dentro da festa, onde um deles acertou a testa da minha irmã. No ano passado, 629 pessoas foram assassinadas em São Paulo. 28 delas, pelas mãos de policiais militares. Estar no comando significa ter autocontrole físico e emocional. Sem esses ingredientes, o dever de defender a população pode ser deturpado. No Maranhão, o policial foi acusado de sequestrar, manter em cárcere privado, matar e depois tentar esconder o cadáver de um suposto traficante. Ele foi preso e a função exercida como policial tornou a situação ainda mais grave. Ele é sempre julgado com esta conotação, ou seja, é um policial que, se não estava, deveria estar treinado, preparado para controlar aquele momento de crise com o menor dano possível. Esta é a conduta ideal. A quinta turma do STJ decidiu manter a prisão do policial que matou o suposto criminoso. De acordo com a relatora do processo, ministra Laurita Vaz, a obrigação profissional do policial é garantir a segurança de todos os cidadãos, sem distinção. A decisão do STJ, que nega a liberdade para esse policial, ela se sustenta exatamente em quê? Ela se sustenta na premissa de que o policial é remunerado para garantir a segurança das pessoas na coletividade, independentemente da posição social, independentemente da profissão, da cor, da raça, do sexo, independentemente dos valores que essa pessoa traz consigo, dos valores que essa pessoa cultua. O ser humano na coletividade, o homem na coletividade é merecedor de toda a atenção do Estado. E o policial precisa compreender isso. De modo que é inconcebível que o policial militar mate o traficante na compreensão de que esse traficante precisa morrer. Esta pesquisadora da área de segurança explica que a vítima era suspeita de ter cometido um crime. O que não faz dela uma pessoa sem direitos, de, por exemplo, ser julgada pela justiça. Não é porque essa pessoa é um criminoso que ele não deva ser tratado dentro da legalidade. Aliás, é isso que é a principal característica da atividade policial. Se a gente pergunta para qualquer um na rua o que a gente espera que a polícia esteja fazendo, a gente espera que a polícia esteja cumprindo a lei, seguindo a lei. A partir do momento em que a polícia exorbita dessas regras, ela age contra a lei, ela deixa de ser polícia. Ele está se igualando ao criminoso. Então, qual deve ser a postura correta de um policial diante de um caso como esse? A orientação é sempre a proteção da sociedade. O nosso trabalho é preventivo, mas ele vai ter também uma repressão imediata se houver algum cometimento de crime. E isso vai ser proporcional. Se o delinquente estiver armado, efetuando disparo, obviamente, no interesse de defender a sua própria vida e a vida de terceiros, a polícia também atirará. Por isso que nós utilizamos armas. Mas se é uma situação que não exige a utilização de arma de fogo, nós podemos utilizar o armamento menos letal, que é o taser, que é o spray de pimenta, que é o cassetete, as próprias artes marciais. Os policiais aprendem técnica de arte marcial para poder imobilizar as algemas. Quer dizer, então tudo vai ser relacionado à proporcionalidade do que o delinquente estiver fazendo. Mas e se o policial extrapolar as regras? Ele realmente se excedeu, então vai receber a punição proporcional àquilo, que poderá ser numa advertência até a exclusão, licenciamento da corporação. Na polícia militar existe um treinamento, que vai além do preparo físico e do manejo com armas. Passa também pela noção de direitos humanos. Apesar disso, os casos que chegam ao extremo não param de acontecer. Eu acho que se a instituição não forneceu meios suficientes de formação, de acompanhamento psicológico, de instrumentos para que a sociedade tenha a segurança de que esse policial é bem formado, ele é bem qualificado, nós podíamos pensar também que essas instituições têm que responder de forma solidária a esse policial. Para a Adriana, que teve a irmã assassinada por um policial, fica o sentimento de que a família, ao invés de ter sido resguardada, terminou como vítima do crime. É muito doloroso você ver uma criança, no caso do meu sobrinho de 11 anos, às vezes olhar a foto da minha irmã pela internet, os vídeos, e ele simplesmente colocar a mãozinha na cabeça e chorar assim, falar mãe, mãe, por quê? Estrela com a família, mãe, 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 mãe,